A Semana do Meio Ambiente 2016, realizada pela Prefeitura do Natal, teve início ontem e se estende até o próximo domingo. Hoje o dia foi para discutir os impactos das mudanças ambientais na saúde humana. Acompanhe. Logo pela manhã, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo se reuniram no auditório da UFRN para dar continuidade à Semana do Meio Ambiente. O tema desse ano é a vida, o verde e o futuro. Vida porque nós estamos trabalhando a questão da pessoa humana, na saúde, a questão da qualidade de vida. O verde, existe uma programação extensa esse ano, discutindo as questões das zonas de proteção ambiental. E futuro porque todas as nossas ações hoje impactam no futuro. A Semana do Meio Ambiente já é uma programação efetiva do calendário municipal, todo ano acontece. E ela visa discutir, refletir sobre as questões do meio ambiente, do ação humana, o que nós estamos fazendo em relação aos recursos naturais, as questões de sustentabilidade. Dentre as maiores discussões estão os problemas de saúde causados pelos impactos das mudanças ambientais. As arboviroses que estão acontecendo devido ao aquecimento das cidades. Então, essa proliferação do mosquito, do Aedes, tem provocado uma epidemia, virando uma pandemia. E essa preocupação nos trouxe para essa temática hoje, de abordar a questão dos resíduos sólidos, do reaproveitamento material, do aquecimento global, do vigiar, do vigiar água. Então, vigiando, vendo os riscos ambientais que esse aquecimento global tem provocado. Outro tema abordado na programação é a coleta de resíduos eletrônicos na capital potiguar. A estimativa é que cerca de 5.600 toneladas de lixo são produzidas por ano, onde a maior parte é descartada de forma incorreta. O problema se agrava com a pouca quantidade de ecopontos para o recolhimento do material na cidade. Não é qualquer um que pode recolher esses equipamentos. Eles são muito danosos. A sociedade tem produtos químicos, degradam com muita dificuldade, eles poluem muito o meio ambiente. Estão licenciadas duas empresas que fazem essa coleta. Uma delas que situa-se na cidade da Esperança. Ela já tem um ecoponto permanente. Então, qualquer pessoa já pode procurar a Natal Reciclagem para poder fazer esse descarte correto. E para os interessados em saber mais e participar da programação da Semana do Meio Ambiente, o número para contato é o 3616 1224 ou através do site natal.rn.gov.br.